E-Games PSN, jogos barato ou de verdade? Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Confiram o link na descrição. Fala aí pessoal, aqui é o Terry. E hoje eu vou trazer para vocês aí galera. Mais um vídeo do Game GTA Online. Seguinte pessoal, eu estou aqui jogando a versão do PS4. Eu vou trazer uma missão aqui com o comando. Vocês podem ver que eu estou aqui com o Matheus RJ do ADTP. Eu vou fazer essa missão clássica aqui mesmo pessoal. Editor e Ladrão do Marte. Que é uma missão bem simples, dá um RP legal, um dinheirinho legal. Mas galera, o foco desse vídeo aqui é que eu vou dar algum aviso aí para vocês. Tirar algumas dúvidas. Seguinte, vamos começar a missão. Eu vou fazer em primeira pessoa, hein. Vocês não reparem que eu fico um pouco perdido ainda em primeira pessoa. Principalmente para dirigir, né. Mas beleza, vamos aqui de carona com o Matheus RJ. Vamos de carona de primeira pessoa dentro do carrão. Mas então galera, eu queria tirar umas dúvidas aí que a galera tem me perguntado bastante pelo Facebook, pelo e-mail. Seguinte, a primeira dúvida aí é se eu vou criar algum comando novo para a nova geração. Então pessoal, eu pensei bastante sobre isso. E eu não vou criar galera. Eu vou continuar com o comando aqui da PSN, o ADTP. Como eu peguei o GTA a princípio da nova geração para o Playstation 4, pessoal. Eu já tinha um comando do Playstation 3, que é o ADTP. Amigos do TRPSN. E ele tem 360 membros, pessoal. Então eu quis, eu vou manter esse comando. Porque eu não achei justo. Tem espaço ainda, tem bastante espaço para a galera entrar. E eu tenho muitos amigos aí que tinham o Playstation 3 e era do comando. No caso mesmo, o Matheus RJ aqui, o Joe Gamer, o Jean Matheus. E agora eles cataram o Playstation 4. E já viram aqui para o GTA da nova geração. E já o comando já continua, né. Então como tem bastante espaço ainda. E tem uma galera bem gente fina do PS3 aqui. Então eu vou manter o comando. Vai continuar o ADTP. Então no caso eu não vou criar um comando novo, galera. Vou continuar com o ADTP. Nossa, está difícil matar o cara, hein. Primeira pessoa, está complicado, velho. Mas beleza, uma hora a gente pega o editor, né. Então, uma coisa também que eu queria deixar bem claro, galera. O ADT1 continua também. O comando aí do Xbox 360, né. É o comando que tem mil membros. O ADT1 de verdade lá, que a galera zoa. Eu não vou parar também de fazer vídeo com eles. Esses dias eu não estou colocando muito vídeo, que eu estou meio que na correria. Mas podem ficar tranquilos que eu vou entrar. Não é porque eu peguei o GTA aqui da nova geração que eu não vou jogar mais com vocês, galera. Vou jogar sim, com certeza. Deixa eu despistar a polícia aqui. Eu tenho um carinho bastante grande aí pelo comando ADT1, né. Pelo primeiro comando do canal. E é lotado, velho. Tem mil membros. Então, não fiquem tristes. Com certeza eu vou continuar jogando, fazendo vídeo com vocês. Numa boa, pessoal. Vamos ver se eu consigo despistar por isso aqui no beco. Galera, uma coisa também que eu queria tirar a maior dúvida aí. É o seguinte. É sobre o concurso que está rolando no canal. Para quem não sabe, está rolando concurso aqui no canal. Que quem adivinhar alguma coisa relacionada sobre games, vai ganhar um jogo à escolha. Em mídia digital do site eGamesPSN. Mas é o seguinte, pessoal. A galera está com umas dúvidas. Eu vou esclarecer agora. Eu estou recebendo bastante mensagem no Face. Por e-mail também. Até nos comentários. De algum pessoal que já está chutando. Já está tentando acertar qual que é o personagem, né? Eu não vou dar umas pistas aqui passadas. Para não ficar fácil para quem está assistindo agora. Mas então, galera. É o seguinte. Como eu falei no vídeo do sorteio do Call of Duty. Que é onde eu criei lá o sorteio. O concurso. Só vai levar o gaming. Quem acertar. No dia 17, galera. Que é no vídeo do resultado do sorteio do Call of Duty. Então, mesmo se a pessoa, por exemplo, acertar agora. E perguntar para mim no Facebook ou no e-mail. Ou até mesmo nos comentários. Eu não vou falar se está certo ou não, pessoal. Porque a galera tem que... Para ganhar. Tem que comentar no vídeo do dia 17 de dezembro. Mas vocês podem continuar dando os palpites. Só que aí no caso eu não recomendo. Porque se você acertar e deixar no vídeo e não vai ganhar. E a pessoa que talvez não está boiando. Não tem ideia nenhuma. Pode ver seu comentário. E no dia 17 ir lá e copia. E ganha na sua frente, né? Então o sorteio vai ser assim mesmo. O concurso vai ser quem acertar. A primeiro comentário que acertar no vídeo do dia 17 e do 12. Que vai ser o resultado do sorteio do Call of Duty, pessoal. E vamos aqui entregar as fotos agora. É só entregar as fotos na casa do Madrazo. A primeira pessoa está muito bom, né? Está muito bom mesmo. Eu estou zerando o modo história aqui. Eu já estou perto do último golpe. Estou fazendo tudo em primeira pessoa. Para ter uma nova perspectiva, né? Mesmo que eu já peguei o troféu. Está fantástico, velho. Tenho que me acostumar mais a jogar em primeira pessoa. Mas muito bom. Bati de frente com a árvore. É isso que eu estou falando. Tem que acostumar mais, né? Mas então, é isso, pessoal. Sobre o comando ficou, então. Que vai continuar o DTP. Vou deixar o link na descrição para vocês. E sobre o concurso. É quem acertar. A primeira pessoa que acertar no vídeo. No comentário do vídeo do dia 17 e do 12. Que vai ser um vídeo sobre o sorteio do Call of Duty. O resultado do sorteio do Call of Duty, né? Então, boa sorte a todos. A galera tem dado vários palpites. Desculpa, não posso falar se alguém já acertou ou não. Para não matar, não ficar fácil para ninguém, né? Mas é isso, pessoal. Vocês continuam seguindo o canal. Vai ter mais pistas. E quem juntar aí o quebra-cabeça final. Vai ganhar um jogo à escolha do site eGamesPSN. Vocês vão poder escolher o game. Que a E-GamesPSN vai presentear vocês, pessoal. Então vamos aqui, beleza. Estamos em frente à casa do Madraza. O Matheus RJ está me esperando. Primeira pessoa bem style. E aí, Matheus. Certo? Soco no peito, hein? É nóis. Vamos me entregar aqui. Não, Patriciano. Não, eu estou jogando golfe. Golfe? Por favor! Você tem sido histórico. É a menopausa de novo. Isso nunca aconteceu. Eu estou com medo de não ser jogada também assim. Não, não. Golfe, eu te digo. Estas minhas não entiendem nada. Aí, beleza. Concluída. Não vai dar tanto dinheiro e tanto RP, né? Mas é uma missãozinha curta que vale a pena ainda. Dá um dinheirinho legal. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, dá um joinha que ajuda bastante. Tamo junto sempre. Ah, pessoal. Vou deixar também na fanpage aí, na descrição do vídeo, o link da fanpage do canal. Está uma interatividade bem da hora lá. Então vocês que não curtiram a página ainda da fanpage do canal, curtam lá. Deixem comentários que eu estou sempre respondendo. E é isso, pessoal. Um abração para todos vocês. Valeu! Falou!